E como é que funciona? Você falou que você já começou a competir. Aí você compete no kickboxing pelo amador? Isso, exatamente. Eu fiquei um bom tempo lutando no amador. Qual eram as regras na época? Caneleira? Isso, exatamente. No kickboxing, na maior organização que tem lá, que no caso, o Carawaco, você só podia lutar no ringue acima de 18 anos de idade. Então eu comecei lutando em tatame, né? E lutar. Aí com os 16, assim, comecei a disputar também competições de Muay Thai, onde eu poderia lutar no ringue, né? Só que de... Tipo assim, já no ringue, no kickboxing eu não podia. Então no kickboxing eu fazia as competições amadoras no tatame e quando eu fiz 16 anos, comecei a lutar Muay Thai no ringue também. Que aí eu ficava participando das duas competições, onde eu fiquei por bastante tempo. Eu fiquei lutando no amador um bom tempo. Creio que até 2007, 2008, assim, eu me estendi nas competições amadoras, onde eu fui ficando conhecido um pouco mais no cenário. Foi essa a minha porta pra habilitar lutando os eventos maiores profissionais. Tchau.